Salve, salve galerinha do Brape, e aí Jean, beleza? Na verdade, se vocês já estão recebendo essa notificação ou talvez vocês se depararam com esse vídeo aí na sua seu feed de informações de vídeo aí e devem estar achando estranho peraí, eu não me inscrevi em nenhum canal chamado Rafael Schwartz, né? Pois é galera, esse aqui era o antigo canal Velocross News Vídeos e agora eu acabo de inaugurar o meu mais novo canal o canal Rafael Schwartz e aqui nesse canal galera, a gente vai ver muito, mas muito vídeo novo vamos ter vídeos diferentes, eu vou trazer aqui para o canal review de produtos, vídeos e bastidores das próprias gravações do Velocross News, viagens, enfim pegadinhas, muito, muito conteúdo diferente ainda por isso que a partir de agora vocês podem ver aí embaixo, olha aí escrito Rafael Schwartz esse é o meu novo canal e eu convido vocês a se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber sempre um vídeo novo porque é um novo projeto que eu acabo de lançar aqui no YouTube para quem não me conhece, eu sou Rafael Schwartz eu tenho nada mais nada menos que um canal chamado Velocross News há mais ou menos uns 8 anos, né? tive um canal antes, o YouTube apagou o canal agora eu tenho um outro canal que eu vou deixar aqui na descrição o canal Velocross News Oficial e também já tem o canal Velocross News Vídeo para você que era inscrito nesse canal peço que se inscreva nos outros canais também para poder não perder os conteúdos de moto, né? porque os outros canais eu vou sempre trazer conteúdo voltado para as duas rodas, não que aqui não tenha aqui vai ter sim, vai ter conteúdo diferenciado tem muita coisa que eu quero gravar, eu quero postar que não é o público do canal Velocross News Oficial por isso eu criei esse canal novo criei esse canal novo não esse aqui é o canal antigo do Velocross News que eu só mudei o nome, agora eu coloquei o meu nome e esse canal vai ter um pouco mais de conteúdo voltado para mim ah Rafa, mas eu não gosto de você então galera, aqui não é o lugar de você estar não aqui embaixo tem um botãozinho de você desinscrever você pode se desinscrever e se inscrever no canal do Velocross News Vídeo que está aqui na descrição também já, um novo canal então é o seguinte, só para resumir então para vocês entenderem melhor agora a gente tem o canal Velocross News que é o canal oficial temos o canal Velocross News Vídeos e tem o meu canal Rafael Schwartz são três canais tudo vai ter, claro, conteúdo de moto quadricírculo, TV, trilha Velocross, motocross, tudo vai ter em todos os canais mas a diferença é que nesse novo canal aqui além de ter todos esses outros conteúdos que já tinha a gente vai trazer eu vou trazer aqui para o canal também review de produtos brincadeiras, pegadinhas, trollagem, viagens enfim, um a outro tipo de vídeo com outros conteúdos que eu também gosto de produzir galera muita gente acha assim ah Rafa, você é rico, você é milionário galera, não é não sou rico, não sou milionário na verdade eu estou até desempregado assim emprego fixo já tem algum tempo eu moro com a minha avó eu cuido dela, então está difícil conseguir um emprego né, que tem que se ausentar muito tempo porque às vezes ela não está boa passa mal, aquela coisa toda as pessoas que me acompanham aí já sabem por isso é importante você também me seguir nas redes sociais as redes sociais continuam a mesma vou deixar tudo aqui na descrição tudo vai estar na descrição desse vídeo mais informações e galera, é o seguinte então, me ajuda galera espalha, compartilha esse vídeo mostra aí para os seus amigos pessoal que acompanha o Velocross News eu sei que esse canal aqui não tem tanta audiência quanto o Velocross News que também não tem muita audiência o meu canal nesse canal eu vou trazer muitos assuntos vou falar pessoalmente de cara em cara com vocês porque eu sei que muita gente que está inscrito nesse canal aqui são pessoas que acompanham e gostam do meu trabalho gostam da cobertura das corridas que eu fazia gostam de mim, né, pessoalmente porque, pô, se está inscrito aqui e não gostam de mim não tem muita lógica estava de, vamos dizer, de férias na verdade, né esses dias aí os canais estavam meio parados a página, o site mas agora já estou voltando as atividades anormais aqui desta bagaça eu vou estar tentando trazer uns vídeos diferentes eu tenho a YZ eu tenho a CRF vou trazer um pouco mais das minhas motos para você mostrar o que está acontecendo porque que eu não estou andando tanto com a YZ porque eu não estou andando tanto com a CRF vou trazer todas essas informações a partir de agora aqui no canal sempre com um vídeo assim igual esse vídeo aqui hoje que eu estou lançando agora para vocês não tem edição não tem efeito sonoro não tem nada é só uma gravação lisa vai ter alguns vídeos nesse formato vai ter alguns vídeos mais produzidos com certeza vai ter vídeo já tem um vídeo para sair da viagem que eu fui a... nunca numa cidade Corumbá Ladário Bolívia eu fui da Bolívia isso Bolívia né conheci um pouquinho a Bolívia vai ter um vídeo vai ter um vídeo que vai sair no canal nos próximos dias aí ficou top o vídeo mostrando para vocês como que é a realidade ali naquele lugar a gente foi também no mercado onde tem muita muita coisa vendendo é enorme você não vê assim quando você chega aqui é tão grande depois você vê que é enorme tem muita roupa barata também fomos num mar de água doce que estava um pouco vazio mas que a imagem lá também é muito top vocês vão acompanhar acompanhar esses vídeos também eu quero gravar falando um pouco da YZ para vocês enfim galera esse é o vídeo de hoje eu quero que vocês me apoiem nesse novo projeto aqui Rafael Schwartz vamos ter vídeo de jogos vamos ter muita coisa aí então confirma a sua inscrição aqui no canal ative o sininho das notificações não esqueça de me acompanhar nas redes sociais eu tenho o facebook tem o instagram tem o whatsapp 67999988447 você pode mandar a sua arroiada tem muita coisa então eu aguardo sua participação eu aguardo a sua interatividade eu quero que você comente aqui embaixo também se você assistiu até agora que eu acho bem provável que não assista as pessoas não gostam desse tipo de vídeo vou estar sorteando esse kit adesivo para as pessoas que comentarem aqui uma mensagem para mim qualquer coisa é uma mensagem comenta qualquer coisa ou me parabenizando ou pedindo coisas para poder postar no canal qualquer coisa eu vou estar sorteando esses adesivos aqui do canal Velocross olha que top e vai alguns outros adesivos também é isso galera o vídeo de hoje vai ficando por aqui deixa o like compartilha se inscreva ativa o sininho das notificações e a gente vai se ver a partir de agora muito aqui no canal sempre com notícias informações não só de moto mas de tudo que eu achar interessante e quiser trazer aqui para vocês valeu galera forte abraço e lembre se não importa onde você está agora o importante mesmo é onde você quer chegar queira o bem faça o bem não importa quem e a gente se vê galera aqui no seu canal Velocross News e agora aqui no canal Rafael Schwartz valeu falou e foi acabou já era e tchau